Bonge da Stronda, Mr. Tung, Nex Stronda Linho da perfeita adobe no meu coração, você é a fonte da minha inspiração Agora tô numa boa, feliz, tranquilão, pra você é aqui agora, eu canto essa canção Tudo começou estranho sem querer, não sabia que iria tão longe com você Impossível imaginar, nossa história é assim, aconteceu e hoje sou feliz sim Passar o tempo ao seu lado é o que me deixa feliz, viver com você do jeito que eu sempre quis É a primeira vez que eu levo alguém a sério, confesso agora que o amor tem lá seu mistério Mas quero que se lembre e nunca se esqueça, meu coração é todo seu Eu piro minha cabeça, antes de dormir eu penso na gente A tarde toda agarrada, se não sai da minha mente Seu rosto angelical me deixa alucinado, muda meu estado realmente apaixonado Ciúmes de você, você sabe que eu mostro, se tenho ciúmes é porque eu gosto Nosso relacionamento é de plena confiança, confio em você apesar de toda distância Espero o tempo que for, pra te ter um dia Medina você, pra mim melhor companhia É você e não é mais ninguém, nenhuma me faz sentir tão bem Eu te amo de verdade, sem exagero seu amor pra mim me completa por inteiro Nossa química é perfeita, não precisa nem falar, a gente sabe conversar Apenas no olhar, que seja até enquanto dure e que dure para sempre Essas são palavras-chave, quero que você se lembre Não tenta insistir, eu digo é bem capaz Você me ama, mas eu amo muito mais E quando as declarações estiverem no fim Não tem mais o que falar, então agora cola em mim Cola pra sempre, pra nunca mais soltar E deixe o resto, o destino revelar Um dia, uma semana, um mês ou um ano, o tempo vai passar Eu digo que te amo, verdadeiro é o que eu estou sentindo Difícil esconder, impossível estar mentindo Me abraça e me beija, o tempo não para A felicidade, que é nossa arma Contra os invejosos e contra os fofoqueiros Na guerra chamada amor, nós somos os guerreiros É você e não é mais ninguém Nenhuma me faz sentir tão bem Eu te amo de verdade Sem exagero, seu amor pra mim Me completa por inteiro É você e não é mais ninguém Nenhuma me faz sentir tão bem Eu te amo de verdade Sem exagero, seu amor pra mim Me completa por inteiro Me completa por inteiro Me completa por inteiro Cê-qual, cê-o, cê-goa Fui 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 Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo E não tô nem ligando pro que vão dizer Amar não é pecado E se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Oh, oh 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 Obrigado.